Olá sejam todos bem-vindos aqui no meu canal os habitoriais então neste vídeo eu trago este mobcell, mobcell grow tanto mobcell grow, mobcell rio ss todos os mobcells nós vamos fazer desbloqueio por via e-mail ou remotamente ok no caso deste celular aqui este quando desligar ou quando desligar e ligar novamente pedi-code mas como já cliquei onde vem dismiss vem assim Network Locked significa que a rede foi bloqueada então não há como utilizar este celular sem que primeiro o celular passe deste processo que nós queremos fazer aqui ok então neste caso o celular pede o código então eu vou reiniciar o celular ele irá pedir o código nós vamos desbloquear esse celular através do código então se você tem um celular como é este mobcell grow, mobcell rio ss, mobcells, mobcells, quadro técnico, quadro e tal outro celular que você tem aí nas mãos que pedem código é só falar comigo através dos contatos estão aí na descrição deste vídeo e vamos resolver todos os problemas aí no celular que está nas tuas mãos agora ok então agora eu vou reiniciar o celular reboot reiniciar quando ele reiniciar vai pedir um código vai pedir um código de desbloqueio então eu vou inserir este código que eu tenho aqui é só você me conectar aí através dos contatos através do whatsapp através da ligação que está lá na descrição deste vídeo e você irá falar comigo e vamos resolver todos os problemas ok então então tá ligando o computador lembra do que o serviço não é de mahala o serviço é pago o serviço é pago você tá aqui militar algum valor aí para eu também conseguir a ir em diante dar soluções enviar vídeos aqui aqui no canal porque é ver vídeos no canal não é coisa de mahala paga dinheiro paga-se aquilo eu tenho que pagar dinheiro então se você me dar alguma coisa aí eu vou ter força ok então se eu fazer assim aqui irá pedir o código ok talvez talvez é assim que está acontecer aí também ok se está pedindo o código é só você falar comigo eu vou te oferecer o código mas não oferecer eu vou te vender o código para você desbloquear o celular que você tem aí aqui nas mãos ok então neste meu celular aqui vou introduzir agora o pene que é necessário para desbloquear este celular lembrando que agora não tem a rede como se pode ver aí mas quando eu acabar de introduzir o meu código o código o celular irá pegar a rede e então agora estou para introduzir o código ok vou clicar aqui eu vou começar com este código 66 6 40 e 8 60 e 4 8 8 como vocês podem ver aqui já apareceu a opção unlock significado desbloquear aqui então só para clicar aqui o celular irá abrir e pegar a rede ok vou clicar agora e vamos esperar na tua e como podem ver aí o celular foi desbloqueado com sucesso pode poder ver aqui já o celular aparece a rede o celular foi desbloqueado com sucesso é só você falar comigo através dos contatos aí embaixo na descrição deste vídeo e você fará o seu celular funcionar todas as operadoras é um pouco tempo se inscreve no canal faz meu canal crescer é só você dar um inscrito aí dar um like e comentar aí em baixo ok